Bem-vindo a Comprove! Continuaremos neste vídeo nossa apresentação da plataforma CTC e seus softwares. Neste vídeo será abordado especificamente o software PSB-OS. Caso este seja o seu primeiro vídeo desta série de apresentação que estamos fazendo, recomendamos fortemente que você veja primeiramente o vídeo que está aparecendo no balão aqui em cima. Nele você encontrará diversas dicas fundamentais para o uso dos softwares da Comprove. Bom, com isto em mente, vamos iniciar. O software Power Swing Block e Out of Step, o PSB-OS, ou Bloqueio por Oscilação de Potência e Perda de Sincronismo, objetivo avaliar a atuação barra restrição da função de distância mediante condições de variação de potência estáveis e instáveis. Dentro da plataforma CTC, vamos abrir o software PSB-OS. Aqui na tela inicial do software destacam-se quatro grandes áreas. A janela dos ajustes da função, acionada pelo botão Ajustes, a aba Configurações dos Testes, A aba Simulação de Sistema e a aba Simulação de Trajetórias. Vamos então explorar cada uma delas. Acessando a janela Ajustes e em seguida a seção Distância, inicialmente configura-se o comprimento e o ângulo da linha. No campo seguinte, configura-se o fator de compensação de terra. Clicando no botão Inserir, abre-se uma janela onde as zonas da função de distância serão configuradas. Devido à grande variedade da característica de funcionamento da função de distância entre os diversos modelos de relés, deve-se escolher o modelo utilizado dentre os disponíveis na lista de máscaras. Desse modo, o software adaptará os parâmetros da janela de ajustes de acordo com cada fabricante. Caso o modelo não esteja listado, deve-se escolher a opção Desenhar e, com o auxílio de segmentos de retas e arcos, construir a característica de zona. Os ajustes comuns a todas as zonas são Descrição, ou seja, o nome da zona Loop, tipo de falta para a zona ajustada Tempo de disparo, a temporização da zona Por fim, as tolerâncias de tempo e impedância tanto relativas como absolutas, da função 21. A aba Configurações dos testes possui diversos campos, contudo, nosso foco será em apenas 3. O primeiro diz respeito ao direcionamento dos canais físicos da mala com as fases A, B e C de tensão e corrente do PSB-OOS. O segundo ponto são as interfaces de alarme PSB, trip distância e trip out of step do software que são monitoradas através de binárias entradas, as BIs. Por fim, devemos nos atentar à definição de uma pré-simulação visando reproduzir no relé, por um determinado tempo, condições nominais do sistema antes que sejam reproduzidas as oscilações de potência. A geração da pré-simulação auxilia na estabilização das medições do relé de proteção. Para tanto, devemos habilitar definir o modo de geração e a duração da pré-simulação. Agora vamos explorar a aba Simulação do Sistema. Para realizar o teste, primeiramente clique no botão Nova Oscilação e escolha o tipo de oscilação. Para oscilações síncronas, defina o ângulo de deslizamento e duração. Já para oscilações assíncronas, ajuste o número de giros ou tempo e frequência de deslizamento. Além disso, na aba Sistema, podemos definir diversos ajustes derivados de estudos que nos permitirão criar uma condição de teste próxima da realidade, definindo tensão e impedância de fonte, características das linhas, características de falta e avaliações de tempo personalizadas para cada interface de entrada da mala de testes. Após a confirmação das características da oscilação, clique no botão Iniciar para injetar os valores de tensões e correntes. A última aba a ser analisada é a Simulação de Trajetórias. Este teste consiste em criar as trajetórias de oscilação de potências síncronas e assíncronas, assim como acontece na aba Simulação do Sistema. No entanto, a vantagem aqui é que as trajetórias podem ser desenhadas à mão livre. Tendo as zonas quadrilaterais e os blinders inseridos na janela Ajustes, podemos criar trajetórias em cima desses planos para avaliação do alarme PSB, TripDist e TripOOS. Para criar uma trajetória, clique em Nova Trajetória, escolha o número de pontos, a taxa de impedância e em seguida desenhe a trajetória clicando no plano RX até terminar a trajetória desejada. Feito isso, defina as avaliações que o software deve fazer após a reprodução da trajetória. Inicie o teste com o botão Iniciar e os resultados serão apresentados automaticamente. Agora, iremos realizar um teste prático. O relé utilizado nesse caso é o modelo GE-D60 para proteção de linhas. Contudo, o procedimento serve para qualquer fabricante de qualquer tecnologia. Temos neste relé a função de distância parametrizada com característica quadrilateral e duas características de blinders, que determinarão as condições de restrição ou atuação da função 21 mediante a oscilação de potência. Abriremos o arquivo do software COMPROVE, já parametrizado com os ajustes do relé. Aqui na janela Ajustes e Seção Distância, vemos a zona parametrizada junto com as duas características de blinders, todas quadrilaterais. Avaliando as binárias de entradas que estão sendo utilizadas, nota-se que a binária 01 é responsável por receber o alarme de bloqueio da função 21, a BI 02 recebe o trip da função 21 e a BI 03 recebe o trip devido à perda de sincronismo. Repare que também foi parametrizada uma pré-simulação nominal de 0,2 segundos, ou 200 milissegundos. Visto que os dois métodos disponíveis atendem a propósitos semelhantes, optaremos por realizar apenas o teste de simulação de trajetórias, já que este apresenta uma maior simplicidade em sua execução. Na aba Simulação de Trajetórias e em seguida na sub-aba Trajetória, clique em Nova Trajetória para criar uma trajetória de oscilação de potência estável, tendo como base os ajustes de zonas e blinders. Em seguida, defina as características de um sistema na sub-aba Sistema e na sub-aba Avaliação, determine se haverá a atuação ou não da interface relacionada. Se for interessante avaliar o tempo de atuação de cada resposta do relé, habilite o campo Avaliar Tempo e preencha os campos demandados. Repita o processo para um novo teste que caracterizará uma condição de perda de sincronismo ou oscilação instável. Antes de iniciarmos, podemos explorar a aba Trajetórias e verificar como será o percurso da impedância. Movendo os cursores, verifica-se também o módulo, ângulo e localização da impedância em um momento específico da geração. Vamos então iniciar a geração. Podemos ver que ambos os testes foram aprovados visto que tanto o alarme do PowerSwingBlock quanto a atuação da função OutOfStep foram identificadas pelas entradas binárias quando da geração das trajetórias. Todos os resultados e informações sobre o teste podem ser visualizados no relatório gerado pelo software. Clique em Apresentar relatório para criação do mesmo. Por este vídeo é isto. No próximo iremos conhecer o software sincronismo, utilizado na verificação de sincronismo entre dois sistemas. Até logo!